E olha, um incêndio em um prédio desativado deixou moradores da Vila Guza, em Catanduva, assustados ontem à noite. Pode me dar as imagens. Olha só, gente, as imagens foram enviadas pelo Cícero Frias. Ele mandou para o WhatsApp do SBT Interior. Esse prédio estava desativado, viu? Mas antes funcionava um supermercado. Fogo atingiu as madeiras que estavam no antigo depósito. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, esse combate demorou quatro horas para terminar. Bom, por sorte, ninguém ficou ferido. Não foi necessário interditar o local e a polícia agora vai investigar as causas desse incêndio.